Salve galera, vou começar mais uma grande pescaria com vocês, com o Júnior de Londrina e o Sr. Francisco de Curitiba Espero que vocês curtam mais esse grande vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Isso é muito importante para que o canal cresça a cada dia que passa, beleza? Muito obrigado a todos e bora lá, roda a vinheta! Música É a corvinha, aí ó Foi recolher, pode trazer para mim? O meu aqui, essa piranha Quer trocar de lado? Aê, Sr. Francisco, é só filé que voa, hein? Tirou os dedos, Sr. Francisco? Tirei, aqui ó Aí sim, hein? Opa, traz ela rápido, senão ela enrosca no pau, isso Esse peixe aí é louco para enroscar no pau, aqui é só filé que voa Escapou, tá aí? Que louco aqui Rapaz, do Céu O homem começou depois de nós e agora vai passar nós, hein, parceiro? Olha Você vai parecer mais bonita, né? Bonita, bonita! Vixe 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 Curvira boa Não, é piranha É piranha É piranha É piranha Não, é piranha É piranha Ela deu essa cabeceadona aí Tá? Acho que é É um... É um... Não é Olha, rapaz, que coisa Eu jurava que era piranha também É... É... Mas piranha é comigo, filha Ela daí parou É um... É um... Piranha é monstro aqui, viu? Ó Nossa Tá tudo barrigudo, né? Oi É? Olha Olha a barriga dela É É, galera Paramos agora na hora do almoço Abrindo aqui, ó O nosso... O nosso porta churrasqueira aqui, ó Os utensílios E o carvãozinho A verdadeira É... Tem de setembro É galera, paramos agora Fazer um churrasquinho Pegamos umas 10 curvininhas na parte da manhã Foi meio fraco, mas A expectativa aí Pra pegar a tarde é grande Olha que água cristalina aqui Riozão Tietê Estamos aqui perto da ponte Fazendo um churrasquinho Estamos com o Sr. Francisco de Curitiba E com o Júnior de Londrina Na melhor hora do dia Fazendo um churrascão Churrascão Já prontinho Pra sair E a turma veio aqui conhecer Borborema Nosso parceirão Júnior O Júnior tá cabeludo que nem eu era Quem conheceu de antigamente Eu era cabeludão assim E o Sr. Francisco E o Sr. Francisco aqui com nós Gostou do lugar, Sr. Francisco? Eu adorei aqui Se Deus quiser Vamos pegar uns peixinhos de tarde Olha que lugar maravilhoso aqui, galera Show de bola Primeirinha da parte da tarde É que foi mais rápido o negócio, hein? Quem que imaginava que ela ia estar aqui, ó Aê Você vê Por isso que às vezes, galera Parece ser chato, mas não é É que eu já acostumei também Chegar, bater, pegar Bateu, pegou Não pegou As vezes a gente testa um pouquinho mais Que nem pegou, né? Que nem aqui agora Por mais que não bater Tem que testar Porque bateu uma Bateu uma pode ser que tem as outras também É É ela de novo Bateu Bateu de novo 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 Cidina aí Ela Não tem uma, tem mais, né? Não adianta Não pega só uma, não Não É É aquele negócio que eu falei pra vocês, galera No meu ponto de vista Elas tão brigando com o Com a piranha Com a piranha, né? Começou da piranha aqui Vocês vão ver Acaba Tem que torcer pra piranha não chegar Agora quando você pesca com o camarão, o camarão não sangra Agora o lambari ele sangra O lambari chama a piranha Vou cargar por lá de cá Traíra Que lugar da traíra tá esperando Essa traíra da cabeça larga né É sim a cagabeçada Não é uma traíra, uma piranhona? Pode ser uma traírona também É a piranha? É a piranha Rapaz do céu Olha o tamanho desse prato É só filé que voa hein É filé Tempo de crise Você vai pro rojo Ah eu por um breve momento eu achei que era viu Eu também Rapaz Olha rapaz Essa curvinando bonitona É Aí ó Aí você vê elas tão aqui sim ó Ela montou a barreira da piranha aí Ela Ela É É É esse pontinho que foi o campeão mesmo hein Hã? Ponto campeão Vamos em mais É Só filé que voa É É Que voa É filho Em tempo de crise você vai pro óleo Hã? É Ooh Woo Tudo bem Tudo bem 제가 NQ Tudo bem NQ NQ Legendas por TIAGO ANDERSON